Com a proximidade das festas de fim de ano e as férias de verão, aumentam os índices de acidentes de trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De janeiro a novembro de 2010, por exemplo, a média mensal foi de 500 acidentes, envolvendo motoristas alcoolizados nas rodovias. Em dezembro do mesmo ano, o número aumentou quase 22%. Por isso, foi lançada nesta quinta-feira a Operação Parada, que faz parte do Pacto pela Vida anunciado este ano. Leandro tem 23 anos e sofreu um acidente de carro. Quebrou a perna e está internado. Ele assume que foi vítima da própria imprudência. Eu bebi, desbebi de alcoólatra, acabei dirigindo, acabei perdendo o controle do carro, capotei, me acidentei. De março de 2011 até fevereiro desse ano, foram registradas mais de 8.500 mortes por acidentes de trânsito em rodovias federais. De acordo com o Ministério das Cidades, foram mais de 191 mil acidentes. E a Polícia Rodoviária Federal aponta que quase 28 mil motoristas foram pegos e embriagados. E para diminuir as ocorrências que acontecem com as festas de fim de ano e início das férias, foi lançada nesta quinta-feira a segunda edição da Operação Rodovida. A ideia é reduzir tanto o número de acidentes quanto a gravidade deles. Para isso, estão previstas as ações integradas. Essa é uma ação que envolve uma grande integração. Uma integração das polícias rodoviárias federais, das polícias estaduais, do Ministério das Cidades com órgãos dos municípios, do Ministério dos Transportes com órgãos estaduais e municipais. É uma grande ação, onde a sociedade também tem um papel muito importante. Nós temos que conscientizar as pessoas para que não bebam, para que dirijam dentro das regras. Não podemos ter tantos mortos, tantos jovens, tantas famílias destruídas nesse período. A operação será realizada de 15 de dezembro a 13 de fevereiro do próximo ano, depois do Carnaval. Entre as medidas adotadas estão as tradicionais blitzes. Elas serão realizadas em 100 pontos, que são considerados críticos. 40 a mais do que no último ano. A fiscalização vai focar nos motoristas que dirigem alcoolizados, nos motociclistas e também no excesso de velocidade. Durante o lançamento da campanha, o Ministro das Cidades entregou à Associação dos Detrans um milhão de bafômetros educativos. Para Agnaldo Ribeiro, a conscientização é fundamental. A fiscalização, a educação e a mobilização, na verdade, tem um fim, que é mudar a postura das pessoas. É fazer com que nós tenhamos respeito, primeiro a nós e ao próximo. Já o Ministério da Saúde vai intensificar o projeto Vida no Trânsito, que unifica as informações sobre acidentes no trânsito. De maneira que a gente possa ter, os gestores, tanto o governo federal, governos estaduais e prefeituras, uma base de informação importante para, além dessas ações destinadas a toda a população, realizar intervenções localizadas. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, ressaltou que o principal motivo de acidentes nas estradas não é a condição das rodovias, mas sim a imprudência dos motoristas. Nós temos hoje a convicção e as estatísticas assim demonstram de que grande parte dos acidentes está associada à ingestão de álcool e direção, às ultrapassagens em momentos inadequados, indevidos e também ao excesso de velocidade. Obedecer ou não obedecer o que diz uma sinalização horizontal quanto à ultrapassagem significa chegar ao seu destino inteiro e em paz ou passar a fazer parte de uma estatística triste, que é a estatística dos acidentes de trânsito que tanto nos sensibilizam e queremos ver se reduzir.